Um dia sem querer Toquei em sua mão Senti meu coração acelerar Um sentimento louco Foi me invadindo aos poucos Então por fim Me deixei levar Agora não consigo parar de pensar Me dá uma vontade de te procurar Dizer a você o que sinto Meu amor Vem comigo por favor Eu insisto No caminho meu amor Eu te explico Não dá mais Não dá mais Pra se virar Vamos juntos planejar o futuro Quero ser o teu porto seguro Deu entardecer Deu anoitecer Deu despertar Um dia sem querer Toquei em sua mão Senti meu coração acelerar Um sentimento louco Foi me invadindo aos poucos Então por fim Me deixei Me deixei levar Agora não consigo parar de pensar Me dá uma vontade de te procurar Dizer a você Dizer a você o que sinto Dizer a você o que sinto Meu amor Vem comigo por favor Vem comigo por favor Eu insisto No caminho meu amor Eu te explico Não dá mais Não dá mais Pra segurar Vamos juntos planejar o futuro Quero ser o teu porto seguro Deu entardecer Deu anoitecer Deu despertar Vamos juntos planejar Vamos juntos planejar o futuro Quero ser o teu porto seguro Deu entardecer Deu anoitecer Deu despertar Vamos juntos planejar o futuro Quero ser o teu porto seguro Quero ser o teu porto seguro Quero ser o teu porto seguro Deu entardecer Deu anoitecer Deu despertar Deu entardecer Deu entardecer Deu anoitecer Deu despertar Deu entardecer Deu anoitecer Deu despertar Um dia sem querer Um dia sem querer